A Câmara Municipal de Rio Preto convida toda a população para participar da audiência pública que irá debater a lei orçamentária da cidade para 2023. O evento acontecerá na próxima quarta-feira, dia 26 de outubro, a partir das 7 horas da noite, no plenário da Câmara Municipal. Venha, participe e exerça sua cidadania. Audiência Pública sobre a Lei Orçamentária Municipal 2023, próxima quarta-feira, dia 26 de outubro, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal. Realização Câmara Municipal de São José do Rio Preto.